Música Eu quero mais Eu quero mais Agora eu quero mais Eu quero mais Será que a gente volta Eu tenho que pegar a boca bonita Eu sou Eu sou Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais E ser feliz aqui pra frente Pra sempre lá em cima Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Será que a gente volta Eu quero mais Será que a gente volta Eu quero mais Será que a gente volta